E aí, pessoal, mais uma vídeo enquete no ar, mais uma enquete que promete levantar reflexão. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, daqui a pouco eu falo com vocês. Embate o ama na juventude, Kate e Sophie viveram uma linda e discreta história de amor. Poderiam ser consideradas um casal perfeito, até que um dia o romance veio à tona e uma delas se viu obrigada a optar entre seu futuro profissional ou relacionamento. A série que conta, por enquanto, apenas com uma única temporada, infelizmente retrata uma dura realidade, ainda imposta muitas vezes por uma sociedade machista e homofóbica em seus posicionamentos limitantes, nos deixando um questionamento. E se fosse com você? Exatamente. O que você faria se estivesse nessa situação? Você batalhou pra caramba pra ter um determinado cargo, você lutou muito pra ter um determinado emprego, mas aí, pra você conseguir isso, simplesmente dizem pra você que você vai ter que abrir mão da pessoa que você ama. Então você vai ter que escolher entre o seu futuro profissional ou o seu futuro amoroso. E aí, que decisão você tomaria? Opção A. Eu desistiria do meu relacionamento amoroso, porque se eu não tivesse um futuro profissional, provavelmente no futuro eu seria frustrada e isso atrapalharia o meu relacionamento. Opção B. Eu não desistiria de forma nenhuma do meu relacionamento e procuraria outro emprego, mesmo sabendo que talvez eu não conseguisse nada parecido com aquilo. Opção C. Eu conversaria com a pessoa que eu estava, tentaria fazer algum tipo de acordo, mesmo sabendo que ela talvez não aceitasse, e aceitaria sim, abrir mão temporariamente do relacionamento e no futuro tentaria reconquistá-la novamente. Opção D. Outra resposta que vocês vão me dizer qual é. E aí? Agora é com vocês. Comentem, comentem, comentem muito. Eu quero ver o que vocês vão responder. Eu tô muito curiosa pra saber o que vocês vão responder. E sobre a série que eu citei aqui no vídeo, vocês já sabem. Se não encontrarem, o nome é Batwoman. Se vocês não encontrarem, mandem e-mail pra gente que a gente ajuda vocês a encontrarem. É uma série que tá disponível na internet de graça. A gente assistiu de graça. E assim, vale muito a pena. A série é muito legal. Apesar de só ter uma temporada, como eu falei. Mas acredito eu que quando passar essa questão de quarentena, vai ter a continuação. Porque foi uma série muito bem aceita, muito bem falada. É isso. Até o próximo vídeo. Aqui embaixo eu vou estar conversando com vocês. Mas até o próximo vídeo. E a gente vai se falando. Beijão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri